Tem mais de 500 carros lá, cara, na Câmara, no Senado. Pode indicar pra qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continho pra gente cair a bem pra caralho mesmo, cair a bem pra caralho, entendeu? Não precisa vincular a um homem, chega lá e, pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal pra conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar meu irmão, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí, salariozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, p*** de c***, é igual uma uva. Esse áudio aí revela, né, que mesmo após os escândalos, professor Marco Antônio Vila, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, indica o caminho pra nomeação política em gabinetes. É incrível, né, gente? Quantos brasileiros ganham 20 mil reais por mês? Se nós pegarmos o dado da PNAD, né, foi divulgado na semana, PNAD é Pesquisa Nacional por Amostragem do Domicílio, do IBGE, que nós vimos na semana passada, é aproximadamente 2% da população brasileira, 3% no máximo, né, ganham o que esses cargos, eu gostei que ele falou 500 cargos, eles não estão preocupados com a língua portuguesa, eles são ladrões. Fabrício Queiroz é um ladrão, é um ladrão, né, é um ladrão que está solto. Por isso que a população fica tão irritada com a justiça no Brasil. Lembre-se, parou a investigação da LERJ no Rio de Janeiro por causa do Dias Toffoli, associado ao presidente da república, fizeram uma aliança, travaram o COAF, impediram a investigação da rachadinha. Quem é Queiroz? Queiroz não é um homem de Flávio Bolsonaro no gabinete de um então deputado soldado, é um homem de Jair Bolsonaro, ele ia pescar 30 anos, ele é amigo de Jair Bolsonaro, e o próprio presidente disse, ele é meu amigão. Só que o Queiroz é ligado às milícias no Rio de Janeiro, especialmente a uma delas, conhecida, olha pelo nome, Escritório do Crime, que é chefiado por um assassino que está foragido, chamado Adriano, foi expulso da polícia militar do Rio de Janeiro. Porém, esse Adriano, esse assassino, que foi expulso até, olha, não é fácil ser expulso pela PM do Rio de Janeiro, hein? Você precisa fazer muito. Esse cidadão recebeu a medalha Tiradentes, que é a comenda mais importante da LERJ, por iniciativa de Flávio Bolsonaro. E o então deputado federal Jair Bolsonaro elogiou, chamou Adriano, o homicida, o assassino que está foragido desde janeiro, de brilhante oficial. E quem articulava isso lá no Rio de Janeiro, fazia o papel de auxiliar de Jair Bolsonaro? Queiroz, Fabrício Queiroz, que está aqui no Morumbi, próximo aqui a Bandeirantes, né? E se tratando, ninguém sabe como ele se trata no Einstein, quem é que paga consulta, tratamento, quem é que paga aluguel, quem é que paga os impostos, e continua tendo relações ali com Flávio Bolsonaro. Portanto, ele não está assumido, o Queiroz. O Queiroz é uma espécie de auxiliar sem pasta. Ele é um faz-tudo da família Bolsonaro. E notem, ele tem 500 cargos, ou como ele fala, 500 cargos, né? Para ele indicar. Queiroz indica pessoas. Um ladrão corrupto, ligado a miliciano, assassinos. Indica pessoas lá para o Congresso Nacional e ligado a Flávio Bolsonaro. E olha o absurdo que esse homem... Como eles não têm caráter, são psicopatas. São psicopatas. Os cargos de 20 mil reais. E ele diz assim, é bom para a gente que é pai de família. Você é um assassino, você é um ladrão. A gente precisa ter coragem, deixar de viver de joelhos. Povo que vive de joelhos não é povo. Povo tem ver de peca, espinhereta. Esse homem é o absurdo que ele faz. Ele está soltinho. Soltinho porque parou a investigação do CUAF. A mando de diastófilo associado ao presidente da República. Da velha política, né? Da velha política. Então, a questão toda é isso daqui. É um tapa na nossa cara. Dos brasileiros trabalhadores que se matam, levantam cedo, vão trabalhar. Dos empregados, dos subempregados, né? Dos estudantes, daqueles que querem mulherar de vida. Dos empresários que se matam pagando toda hora. Os darfs da vida, né? É isso. O Queiroz está distribuindo cargos. Se você está desempregado, vem aqui no Morumbi. Vai na casa do Queiroz. Ele pode te indicar. Ele tem 500 cargos para distribuir. Cada um com 20 mil reais. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil de Jair Bolsonaro.